Houve um silêncio por um tempo. Todos nós estávamos refletindo sobre aquilo que o Senhor havia comunicado por meio do Seu Espírito, por meio da Sua voz, ao meu coração e ao coração dos missionários. Eu me recordo de uma experiência quando eu servia como presidente da missão. Eu havia preparado um discurso para dar aos missionários numa conferência de zona e me pareceu que era um discurso muito bom. Pelo menos eu achei que era um bom discurso. Na manhã da conferência de zona, eu acordei com um sentimento claro que eu deveria rever tudo aquilo que eu havia preparado. Conforme eu fui estudando, eu comecei a sentir um sentimento duvidoso, um sentimento de que não era aquilo que eu deveria dizer. Naquele momento, eu ouvi a voz do Senhor de uma maneira cálida, mas bem forte. dizendo para mim que aquilo que eu havia preparado não era exatamente o que Ele desejava e que Ele estava pronto para me ajudar a dirigir o trabalho da maneira dEle. Eu me ajoelhei e orei e o Senhor, então, me dirigiu para a sessão 33 de Doutrina e Convênios, que é uma revelação dada ao profeta Joseph Smith quando o Senhor chamou, através do profeta, dois jovens para pregar o Evangelho e deu direção específica de como eles deveriam fazer. E era exatamente aquilo que os missionários da nossa missão precisavam. Depois de dar o discurso aos missionários e de ensinar baseado nas Escrituras, eu senti que o próprio Salvador falou com os missionários. E os missionários estavam atentos e prontos e estavam dispostos a tomar a direção que eles haviam recebido naquela reunião. Houve um silêncio por um tempo. Todos nós estávamos refletindo sobre aquilo que o Senhor havia comunicado por meio do Seu Espírito, por meio da Sua voz, ao meu coração e ao coração dos missionários. Amém. Amém.